Segunda-feira aqui ó, hoje é dia 25 de outubro, dia 27, hoje é 27, tá errado aqui meu relógio então, dia 27 de outubro, segunda-feira às 7h40, quase 45, o ofertilhão da casa aqui, o Plínio, só no comando aqui, no comando aqui das picape, do peixão, qual que é o nome do peixe, Plínio? É, tá aí em português, qual que é isso? Sei lá, então é isso aí, é o peixão, gostoso, é tipo um douradão, parece, gostado já, gostando já o bichão, ele tirou aquela hora ali que eu filmei aqui, só que foi cortado, mas é, aqui ó, mais um pouquinho, mais um pouquinho, patrocínio da nova brasileira de Okazaki, melhor pizzaria do Japão, olha o patrocínio pra pizzaria, aí tá vendo, isso aí é pra embebedar o caboclo, pode tomar, pode tomar, nossa, vai bater a cabeça, Salute! Esse aqui, esse aqui foi um barzinho que ele fez aqui na casa dele aqui, ó, o Rogério é do nosso amigo aqui também, ó, opa, ô Rogério, curte aí, olha o prínio, deixa eu só falar aqui no vídeo aqui, esse aqui é um segundo pai meu, só um, não colocou no mundo, mas é pai meu, desde quando eu cheguei no Japão, sempre o minhão parou aqui, ó, tá aqui com a gente forte sempre, tamo aí, ó, Saúde aqui não pode faltar pra gente, não fala, né, pode, faltar tudo, menos saúde, porque sem saúde a gente não corre atrás, aqui ó, mesmo com a decepção aí da nossa eleição, mas tamo firme, forte, sempre, aqui a casa do, do Plínio, meu cunhado Santana aqui no comando da picape do cupim, vamos fazer um cupim assado aí, aí ó, no comando aí, segunda-feira brava, né Brilho? Oxe, um suquinho de laranja pra galerinha aí, ó, das crianças, meus filhotes, o Henrique, o Gabriel e o Mero, a mamãe aqui, a vovó que temperou o peixe, a dona da pizzaria, olha aqui ó, meus camuquinhos aqui ó, Escauatinha Junior, vai me chamar de gatinha, olha aqui ó, meu bravo, que tá fazendo, tá jogando Xbox, eu também tô jogando, ó, tô jogando Starcraft, MarioCraft, a minha, a minha princesa, tá com 11 anos, olha aqui ó, a Bia, com 8, a Bia com 8, né, com 8, a Nicole com 2 anos, uma loucadinha de um papai que eu amo, a minha Lady Gold, a minha delícia da minha princesa também, tá com, tá com 6 anos aí, assim, tá queimando a caloria dela ali, que já vai voar, hein, Isso aqui é a Tia Juiza, a Tia Juiza, a que comanda a pizzaria de Toyohashi, ó, É a piloto lá, é a piloto, é a pizzaiola, é tudo, abombril de Toyohashi, É o outro, é, piloto lá, o cabelo, é, continua, Isso aqui ó, é a Masterchef de, de Okazaki, a pizzaiola, olha aí a pizzaiola, ó, Olha, essa aqui ó, ela é igual o Lula Molusco, quando tem rodízio na pizzaria, faz tudo, Dá conta de tudo, olha aqui, a rainha, olha que linda, nossa, que liga, Ele saiu para entregaço, e aí eu, a pessoa ia lá, para de gravar nossa conversa, porque a gente começa a falar mal do surdo aí, ó, aí ele fica gravando, Isso aqui é a Sally Chan, do Fluminense, nossa, Falou galera, isso aqui é um pouquinho da nossa vida cotidiana aqui do Japão aqui, de segunda e terça, que na verdade meu sogro, minha sogra folga de segunda e terça, né, eu folgo de só domingo, então pra passar todo mundo junto, é a folga deles aí, falou? Um abração pra todo mundo aí do Brasil aí, ó, saudade de todos, Então aí, né, essa vida sofrida aqui, ó Não, pior que, né, isso aqui é um ambiente que nós fizemos, Você fez, né, pra gente, né? Pra curtir, né, pra curtir o pouco que a gente tem de pão, E vamos nessa Na verdade a vida é uma só e a gente tem que curtir intensamente, da melhor forma possível, sem poder, né, atrapalhar ninguém, né? Então, tudo que tem aqui é esforço pessoal, nada de terceirizado, né, Felipe? É, tudo feito Na medida possível, na raça, né? As flores da manhã aqui, né? É, tudo, é, isso aqui Espera aí, tinha que acendei a mão aqui, é, como que é? Aqui tem o rolofote da manhã aqui, ó Não, o que é? O rolofote da manhã É, ó, dá uma, né, aqui, só pra cima As suculentas raras aqui, ó Tros séculos Tem mais de mil plantas no total Tem mais de mil, aqui é uma parte Aí galera, esse aqui é um vídeo nosso aí, ó Caseiro, tá? Não vamos desanimar aí, não Nada como um dia após o outro, né não, Plinão? É, ué Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa Não tem pressa, fora o peixe que vai sair já, já O que manda aí é saúde A gente tendo saúde, a gente faz o que pode Sem isso aí, não tem como, né? Um abração a todos aí, ó